E olha, agora eu te convido a conhecer uma história muito bacana de uma família, Três Lagoense, que decidiu pegar a estrada por um ano e desbravar a nossa querida América. Quem conta essa história incrível pra gente é a Tati Simon. Essa é a Mirielle Moura. Ela é esposa e sócia no escritório do Tiago Dalalho, que é advogado. Do casamento vieram dois filhos. Até aí, mais uma história de família comum. Mas peraí, esses dois tiveram a ideia de dar a volta ao mundo em um motorhome, em uma casa sob rodas. O anúncio do projeto mega ambicioso foi anunciado no canal do YouTube que eles criaram, o Bora Todo Mundo. Embora a gente chame de projeto, pra nós é a realização de um sonho, né? Porque a gente vivia muito preso dentro do escritório, trabalhando bastante, e a gente resolveu largar tudo isso pra ir em busca do nosso sonho. O grande sonho da família Dalalho não demorou muito pra sair do papel. Do sonho à concretização foram coisas de alguns meses. Tudo isso em plena pandemia da Covid-19. Mas com o grande objetivo de pegar a estrada, todos juntos, desbravando as Américas. A ideia foi minha, mas a Mirielle, minha esposa, apoiou desde o início e tal, da gente fazer uma viagem em família. Na verdade, é uma volta ao mundo. Então, essa etapa que a gente fez é só a primeira etapa. E aí a gente decidiu fazer essa viagem de motorhome. E começamos a pesquisar sobre motorhome. Vimos que no Brasil era bastante caro, então a gente decidiu comprar nos Estados Unidos, que é mais barato, motorhome mais preparado pras diferentes temperaturas, terrenos e tudo mais. E aí a gente comprou esse motorhome no Texas. E em agosto do ano passado a gente começou essa viagem. Só que quando eu pedi o visto americano das crianças no começo de 2020, no meio do processo, o consulado fechou e eles ficaram sem o visto. Então eles não puderam ir para os Estados Unidos para buscar o motorhome com a gente. Foram 15 meses de estrada, 24 mil quilômetros rodados e nove países que o casal visitou. Nesse período todo, o casal ficou separado dos filhos por cinco meses por conta da pandemia da Covid-19 e de uma série de burocracias. Aí a gente teve o plano de em agosto, como tinha a abertura da fronteira México-Estados Unidos programada, a gente teve a ideia de ir para lá, pegar o motorhome, passar para o México, encontrar as crianças e vir descendo as Américas. Só que chegou lá, por sucessivas vezes, a abertura da fronteira foi atrasada por conta da pandemia. E aí a gente viajou do Texas até Massachusetts, que está quase na fronteira com o Canadá. Depois a gente retornou em janeiro desse ano, quando a fronteira com o México reabriu. A gente passou para o México, encontrou as crianças lá e de lá a gente passou o México, o México todo que é um país grande para se atravessar, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e aí uma viagem cheia de surpresa, de perrengue e tudo mais. E teve muito perrengue nesse percurso todo. A gente assistiu bastante canal de YouTube, acompanhamos bastante famílias que faziam a mesma coisa, Só que no fim, realmente não tem preparação. É como você falou, trocar a roda com o carro andando, não é isso? Por exemplo, o idioma, a gente não sabia nada de espanhol. E a gente não se preocupou em saber porque pensava que era assim, Ah, quem sabe português sabe... E na verdade não tem nada a ver. Um não entende o outro e o significado das palavras, por mais que pareça, é totalmente diferente. Mas questões como dinheiro, por exemplo, quando a gente precisava de um fluxo maior de dinheiro, A gente teve dificuldade, aprendeu também como fazer as transferências. A gente teve alguma dificuldade também com questão de corrupção. Tem como um país que tem corrupção e tal, mas não é nada, nada, nada perto de outros países. Então, países como o México e tal, tem um nível de corrupção entre a polícia, servidores públicos. Tem inclusive um caso que está no nosso canal do YouTube, que a gente teve que pagar para o cônsul da Guatemala Para conseguir entrar na Guatemala. Ah, teve uma corrupção ali para vocês conseguirem atravessar. Exatamente. Fora a polícia, né? No México teve polícia. Logo quando a gente atravessou para o México, no primeiro dia, a gente estava assim, Cinco meses acostumado com o padrão Estados Unidos, de segurança, tudo funcionando bonitinho. No dia que a gente atravessou a fronteira, perto da cidade de Monterrey, no México, Um cara, para poder passar a nossa frente no trânsito, apontou uma arma para mim. E se você está se perguntando qual foi o destino mais incrível, anota aí. Todos os países da América Central, eles são encantadores, né? Mas a Costa Rica, eu acho que a gente concorda aí que é o país mais bonito, é fantástico. É um país pequeno, porém cada pedacinho da Costa Rica é lindo. Agora, a família se prepara para a segunda temporada. Agora, a ideia é subir as Américas até chegar no Alasca.